Fala galera, Marcos na hora, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom galera, estamos indo ali dando um, é... dar um counter raid, né troco? O Platino falando na rodada de guerra ali, que estão raidando ele. Eu mandei mensagem pra ele no privado, troco, perguntando quem que era. E já vem correndo aqui, né troco? Porque já sabe, né bem? O Alpha tem que treinar o PVPzinho, né galera? Pra se acostumar direito aí com o celular, né galera? Tá bem complicado pra mim ainda. Mas já tô começando a me acostumar, né troco? Bom, colocar minha caminha aqui, né bem? Porque já sabe, né pra gente nova, que não dá pra matar todo mundo, né troco? Uma hora você vai morrer, você vai precisar da sua cama. Trouxe comigo aqui galera, duas armas, tá? Duas, é... M762. Uma dessas eu vou deixar no copo, travada, né galera? Caso eu morrer, dá tempo de eu voltar pra trás e nascer na cama, né? E pegar o cara aí nas costas, ó. Tem um cara aqui dentro do jarvãozinho. Tá ali, tá ali. Platino! Tá preparado pra perder seu luxo, Platinovski? Bom, ele perdeu o luxo e não vai, né? Não sei o que ele seja bobo de sair ali dentro. Libera, né? Morreu igual bosta. Platino! Não sei se tá apelado, tomou 58 de dano, tropa. Ó, tem um limpeão, libera dano, tomou 74, libera dano, libera dano, libera dano, ó. Não contou dano de novo, libera dano, libera dano, libera dano, tomou 49. É, já era pra ter morrido, né tropa? Só que agora no servidor BR também não tá contando dano, né galera? Infelizmente, é a vida no Last Sland, né bem? Não sei que futuro que vai ter esse jogo não, tropa. Eu já sabia que ia ter alguém de carro aqui, galera. Eu já trouxe minha bazuca com a munição antiveícula, né bem? Platino! Ah, a base é daqui do lado, tropa, ó. Aqui atrás. Vou tentar pelo menos quebrar o carro deles aqui, galera. Tem um deles aqui que é invisível pra mim. Então já não chega a ficar invisível e ainda não conta dano, né galera? Que mais é essa agora? Meu Deus do céu. Ó, o carro já foi de greleu. Vou dar mais um pra explodir o carro logo de vez. Socorro! Olha, ainda tá travando mais tudo. Libera dano, libera dano, libera dano, libera dano, libera dano. Platino! O peito, ó, Robin! Opa! Vai atinar atrás da pedra, Platino! É, Platino, agora eu vou matar na bazuca pra largar o CD. Não, Platino, não vou atirar, não vou atirar. Eu vou te matar com a bazuca. Toma, morreu com a bosta. Ai, socorro! Filha da mãe. Ah, agora já é. Ué? Mas como assim, tropa? Eu tava tomando tiro da frente e morri pro cara de trás. Não deu pra entender, não? Ah, já sumiu com o meu loot, ó. Platino safado. Bom, galera, acho que eu vou... Tem um loot lá na base. Eu vou chamar os outros dois Platino lá, que a gente tem que gastar aquele loot, né, tropa? Vamos aproveitar e vamos gastar o loot nessa base aqui. Vou quebrar essa porta aqui pra ver se eles abrem a porta, galera. Se eles saírem abrindo a porta, dá pra saber como é que tá por dentro, né? Ah, bamba! Nossa, morreu na bomba. Meu Deus, Platino, olha pra bamba, ela explode bem. Nossa, e quase que eu morro na bomba também, galera, que a porta tava quase explodindo, ó. Deixa eu guardar esse M7 e ficar só com a QBZ mesmo. Ah, não! Socorro! Ah, Platino infeliz. Ah, eu não vi, galera. Eu tava com a mochila aberta. Abra a porta, abre, 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 Platino. Abre, Platino, abre! Eu quero ver como é que tá a base por dentro, galera. Daí, na hora que a gente vir pra raidar, já sabe mais ou menos a quantidade de bomba, né? Bom, galera, já mei os Platinos, a gente já tá voltando aqui na base do... Madara, sei lá o nome dos Platinovsk aí. Que é o que tava tomando raid, né, galera? A gente veio aqui na base dos caras já pra poder dar aquele famoso raid, né, bem? Tentar, né, tropa? Não é sempre que vai conseguir, né? Mas vamos tentar, né, tropa? O que interessa é tentar. Lá, Platino! Tentar deixar a base em pé na Bras-9, que ela vai puxando de qualquer jeito. Beleza? Ah, vamos! Cuidado que explode, viu? Bom, Platino agora acho que já ficou mais esperto, né, galera? Já sabe que a bomba explode, então ele não vai ficar muito perto. Já upou a porta, boa! Ah, bamba! Tresura! Que base esquisita é essa, galera? Aqui já tá no meio, não tá não? Ixi! Tá de ferro ainda. Vamos recuar aqui pra ver. Pra bugar a mira, né, tropa? Beleza. Agora tem a parede dupla, mas lá em cima não dá pra ver que é a parede dupla, galera. Poxa, mas que base mais esquisita é essa, meu Deus? Eu vou quebrar aqui, vamos ver, galera. Não tem nada dessa base aqui não, tropa. Lá por cima não dava pra ver que era a parede dupla, não, galera. Ah, bamba! Economizar C4. Ó, um do... Ué, tá dormindo? Mas ele tá online, né? Como é que ele tá? Ah, ele tá aí no servidor, tropa. Ou tá bugado. Ah, é a parede dupla, mas que caramba, tropa. Que base mais esquisita. Vai faltar bomba, não vai dar pra raidar não, galera. Meu Deus do céu, galera. Ferrou-se bem. Bom, vamos quebrar aqui, tropa. Vai que dá certo, né? Beleza, ó. Estão dentro da base já. Vamos ver se eles abrem, se eles abrem a porta ainda, tropa. Vou quebrar essa parede aqui agora e colocar o que vai de ferro. Vamos ver onde que dá, né, galera? Beleza. Não tem como, tropa. Não tem lógica. Eu contei as paredes. Vou contar a serga. É porque eu contei as paredes, mas não contei que era a parede dupla, né, tropa. Na verdade, eu contei uma da parede dupla, mas era na lateral, né? Não essa do meio. Eu acho que eu acabei esquecendo que foi da porta. Ah, liberando, liberando. Vamos ver uma bota, tropa. Eu ia deixar a porta aberta. Ah, pronto. Olha, mais doze. Mais doze C4 aqui, galera, ó. Ah, mas aí não, tropa. O jogo tá de sacanagem. Era pra ter quebrado as duas portas. Eu coloquei dentro da porta, galera. A porta tava aberta. Era pra ter quebrado as duas portas ao mesmo tempo. Ih, não dá não, tropa. Ó, falta doze C4 aqui e mais quatro C4 lá dentro na porta ainda. E se o Gabriel estiver no roof, aí piorou. Vamos quebrar essa porta aqui pra ver. Ah, agora... Ah, socorro. Platina infirar. Ah, você quer brigar com o Bazuca? Então, beleza. Vamos guerrear com o Bazuca então, bem. Ele matou. Foi dois aqui ainda por cima. Jogou bem o Platinovski. Não é só que foi na trairagem. Agora ele vai ver como é que mexe com o Bazuca. Eu vou pegar o lança, Platinovski. Ele me deixou sair pra fora da base. Ô, Platina. Não faz esse tipo de coisa, Platinovski. Roqueta de novo. Finaliza, Platina. Não deixa o cara sair pra fora da base com o loot, bem. Porque apavora, né, galera? O cara fica apavorado ali na hora do raid. E aí é por isso que toma raid, tropa. O que eu faço? Não apavora, não apavora. Aí, Platina. Agora nós estamos de igual pra igual. É Bazuca e Bazuca. Toma. Viu como é que é bom jogar na trairagem? Ó, libera dano, libera dano. Morreu igual bosta, libera dano. Vou pegar essa Bazuca ainda, bem. Boa, peguei. Acabou, tá vendo? Mano, jogou uma trairagem e acabou se lascando. Vamos quebrar essa porta aqui, tropa. Abamba! Nossa senhora, faltou uma bomba ainda. Vou colocar logo duas pra ter certeza. É, só faltava uma mesmo. Ai, caramba. Tinha deixado a porta aberta, ó. Bom, e agora, tropa? Mas tem mais duas portas ali ainda. É, parei dupla também. Bom, galera. Falei pros meninos. Platina, segura aí que eu vou lá na base fazer mais bomba. Outra conta minha tá lá na base já fazendo polvo, né, galera. Só que tem que fazer o explosivo ainda pra depois fazer as bombas e depois voltar pra cá, né, galera. Então, se os caras forem meio ligeiros ali, tropa a chance e eles reconstruirem a base de novo. Enfim. É muito grande, né, cara. Então, praticamente, o raio já era, galera. Não tem o que fazer. Infelizmente, acabou faltando bomba. Fizemos a conta errada, né, velho? Platina! Tem que fazer explosivo ainda, galera. Ei, o pai amado. Mas vamos lá, galera. Vamos ver o que ele dá pra fazer. Pegar as 4, pra ver o pano, o couro, quer dizer, os cordas pra finalizar. Pega a corda pra cima. Nossa, isso já vai demorar demais, galera. Meu pai amado. E os platina tão lá, disse que o cara já construiu. O cara já construiu a parede ali, onde era a porta. Então, agora tem que raidar pela parede de qualquer forma, galera. Eu tinha até pensado em ir pela porta, né, tropa? Porque daí vai que ele abre uma porta e vai dar direto no gabinete, né? Porque se o gabinete tiver aqui em 4, tropa, o cara nasce aqui pro lado de fora e tranca nós dentro da base. Não tem o que fazer. Acabou a bomba, né, tropa? Acabou o luxo de raid. Galera, ele colocou a parede e já o competiu também, ó. Aí, ó. Tá aqui, só que tem duas portas, ó. A gente vai raidar aqui pra ver, né, galera? Só que não vai... As bombas não vai dar de qualquer jeito. Falta uma porta e se o gabinete tiver no roof, aí acabou. Não tem o que fazer. Aí já era, bem. E essa porta aqui, galera? Ah, porra! A bomba aí, platinho, cuidado! Ah, pira, mãe. Tem outra porta ali no bebo. Não é possível com essa base. Não, não vou quebrar ela não, galera. É porque eu pensei, tropa, se o gabinete tiver no roof, vou fazer o seguinte. Eu raid pela parede aonde que tá o roof. Então eu raid pela lateral. Dá direto no gabinete de qualquer forma, né, galera? Só que eu esqueci que ali é parede dupla. Então seria duas paredes de estilo, né, só. Mesmo mínimo não tem como raidar. Ó, tem o pratinho pro lado de fora aqui. Vai pra aqui, libera a dama, libera a dama, libera a dama. Comou 17, 37, romou, libera a dama. Romou chuva de 40, não vou morrer com a bota. Tinha respeitada, foi bem. Não tem lugar não, Pratino. Nasce na cama, velho. Nasce na cama, que a cama tá bem aqui do lado. Acelera, Pratino. Pronto, isso aqui já era. Ah, acho que tá sem cama, galera. Vou doar a minha pra ele aqui. Aí eu coloco outra. Fiquei de esquecer de colocar as camas deles. Cadê minha cama? Cadê minha cama? Aqui, não. Cadê? Cadê? Vou doar a cama pra ele. Muita gente boa esses caras, viu, Troca? Eu gostei muito de jogar com eles. Muita gente boa mesmo. E eles são um casal, Troca. É o cara e a mulher dele. A esposa, a namorada, não sei. Isso aqui é muito gente boa, velho. Eu gostei muito de jogar com eles. Batino! Morpei, velho. A bomba chegando. Meu Deus do céu, já meteu bala no outro ali de novo. Lascou-se tudo, Troca. Olha o filho da mãe construindo. Socorro! Não vai construir aqui não, seu platina safado. Pronto, acabou isso. Mano, não vai construir uma bosta. Socorro! Meu Deus do céu, mas colocou uma ratadora. Meu Deus do céu, socorro, socorro. Boa, consegui. Acabou a munição? Bem na hora. Meu Deus do céu, nos últimos segundos, Troca. Vai, vai, vai. Ah, não. Não sei se é que vai revelar. Olha, tem uma bola. Só que tinha ficado uma bomba óleo no ar, né, galera? No meio do nada. Olha isso. E foi, se é algo onde vai te mostrar, né? Vai construir, vai construir de volta. Mas ia faltar a bomba igual, galera. Ia faltar a 4C4, né? Isso pra pegar o luxo, né, troca. Vai dar sua porta. Não sei o que tem atrás da porta aí. Olha, já o povo foi pra ferro. Deixa eu ver essa rastradora dele aqui. Cuidado, Pratina. A bomba explode, viu? Vai abrir. Cuidado, mas eu tava até pegado as munições do loot ali. O loot tá tudo no chão ainda, eles nem pegaram. Não fizeram certo, na verdade, né, galera? Porque deixar, esquece o loot e tranca a base. O loot vai ficar dentro da base de qualquer forma. Então não tem como o cara pegar, né? Isso aí, galera. Deu o raid e file. E agora vamos só juntar loot de novo, né, Ben? E os caras jogaram bem, galera. Os caras tão de parabéns. Jogaram muito bem mesmo, mano. Jogaram tudo bem, ó. Reconstruindo. No vídeo, nós ficamos por aqui. Valeu, gente. Fui!